Clube 17, fábrica de Madelon DJ Y, é só as melhores porra Ei tio malaca, é favelão que fala né? Então mulher se envolve, tá com nós M7 que tá na voz, eu vou deixar você tarada Louca alucinada, M7 tá na voz Então mulher se envolve com nós, eu vou deixar você tarada Louca alucinada, vou te dar copo de uísque Vou te dar dança e te bala Voltarei a praia Vai pra toda safada Putaria pra ela Vai pra toda safada Caca buceta, vai porra Caca buceta em cima da bala Caca buceta, 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 buceta e não fala DJ Y, é só as melhores porra Ei tio malaca, é favelão que fala né? Então mulher se envolve, tá com nós M7 que tá na voz, eu vou deixar você tarada Louca alucinada, M7 tá na voz Então mulher se envolve com nós, eu vou deixar você tarada Louca alucinada, vou te dar copo de uísque Vou te dar dança e te bala Vou te dar copo de uísque Vou te dar dança e te bala Putaria pra ela Vai pra toda safada Putaria pra ela Vai pra toda safada Caca buceta, vai porra Caca buceta, 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 buceta e não fala Caca buceta, 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 buceta e não fala Putaria pra ela Vai pra toda safada Putaria pra ela Vai pra toda safada Caca buceta, vai porra Caca buceta, 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 buceta e não fala A CIDADE NO BRASIL